Salve galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje segunda-feira, mais um dia de NPCs da semana. Vamos ver o que os NPCs trouxeram de bom pra gente. Pessoal, dá aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, dicas e sugestões nos comentários. E lembrando que eu tenho um canal secundário exclusivo de offrame. É o primeiro link na descrição. Então se você curte o meu conteúdo de offrame, se inscreve lá, que lá é somente offrame, é exclusivo de offrame. Se inscreve lá, dá essa moral, ajuda a gente lá. Estamos quase batendo uns 400 inscritos. Então eu conto com vocês, beleza? Então vamos nessa, daquele modelo. Nossa primeira parada, como sempre, é aqui na Terra, no Vigília de Ferro. Beleza. Temos dois mods Riven, crédito e curva. Pessoal, crédito eu nunca recomendo pegar aqui, pois crédito é fácil de farmar. Agora os mods Riven e a curva, você pode pegar tranquilamente. Beleza? Vamos sair aqui. Nossa próxima parada é lá no Conclave. Vamos ver o que o Tenshin tem de bom lá pra gente. Será que temos forma umbra essa semana? Acho meio difícil. Não tá na época ainda não. Aê, vamos nessa. Vamos ver aqui. Temos mod Riven de Rifle, decodificador Riven, o que mais que temos? Pacote de Relíquia e curva. Beleza. Daquele modelo. Vamos deixar aqui. Pessoal, essa semana eu basicamente não joguei offrame. Eu tô muito atrasado nas coisas que eu tenho que fazer no offrame. Vamos lá no dormitório agora. Porque eu tava com dengue, né, pessoal? Semana passada. Rapaz, fiquei só de cama. Agora que eu tô já 100%. Aí eu tô mexendo aqui no quartinho game. Tô mexendo nas novidades aí que vai vir pro canal. Vocês vão ver aí. Vai sair alguns vídeos de unbox legal. Consegui adquirir um PC melhor. É, já fica de spoiler pra vocês. PCs em game aí. Dá pichal. Logo, logo sai o vídeo de unbox dele. Ele ainda não chegou, tá? Tô esperando chegar a monitor... ...todinho pra esse ano, beleza? Pra trazer mais qualidade pra vocês. Vamos ver aqui as mercadorias. Temos... Mod Riven de arma do companheiro. Mod Riven corpo a corpo. Mod Riven de rifle. Forma nunca é demais. E é isso. E aqui temos mais curva daquele modelo. Agora vamos lá no call. Vamos ver lá qual que é o arconte da semana e qual o cristal da semana. Lembrando que agora tem como fazer as fusões de cristais, né, pessoal? Então, cristal tá mais importante ainda. Vamos lá no acampamento do peregrino. Então, esse ano aí vai ter muita novidade no canal. Aí, por conta disso, essa semana, nem a semana retrasada, eu basicamente não entrei no offrame pra nada, pessoal. Pra nada, 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 nada. Tanto que eu tenho até que fazer muita coisa aí que tá parada. Minha Nightwave, principalmente, tá meia parada. É, o bagulho é doido. Mas só vai. A gente é desse modelo. Não, meu filho, vai pra lá. O BPI do meu mouse tá muito rápido. Eu tenho até que abaixar ele. Chegamos aqui no chip. Vamos ver o que temos de bom aqui. Temos o cristal carmezinha aqui no chip nessa semana. Agora, vamos ver qual é o arconte da semana. O arconte da semana é o cristal âmbar e é a Nira. Missão de defesa móvel, defesa e confronto direto daquele modelo. Excalibur é o offrame bonificado. GG. Na marotagem. Agora, vamos dar uma olhada na Nightwave. Vamos ver o que temos de bom essa semana na Nightwave. Vamos lá. Aplique um glifo na superfície durante a missão. Isso aí, pessoal. Só você equipar o glifo na barra de rolagem. Tranquilo. E equipar durante a missão. Mate 150 inimigos com armas secundárias. Isso aqui você faz também tranquilamente. É só entrar em qualquer missão aí de sobrevivência. Missão de longo período, né? Escavação. Você consegue fazer isso daí também tranquilamente. Mate um inimigo com misericórdia. Seria o que? Matar por finalização. Tranquilo também de se fazer. Conclua três missões de extermínio. Fazendo essas missões, você já pode ir matando com arma secundária que você já conclui as duas juntas. Pesque três peixes raros em Vale das Orbis. Pessoal, isso aqui eu recomendo que você vá lá na caverna. Tem um vídeo meu aí de como farmácio que é cérebro de Scrubler. Tá aí no canal. É só você entrar lá que eu mostro a localização da caverna. Lá é facinho de você pegar três peixes raros. Beleza? Então é GG de se fazer. Colete 20 tipos de recursos diferentes. Isso aí é tranquilo, pessoal. Só você ir fazendo as missões em planetas diferentes, tá? Cada planeta tem o seu recurso. Aí você pega cristal de argônio. Aí você pega os básicos, né? Que são rubeto, plastídeos, sucata, polímero, injetor de detonite. E cada um desses vai contando. Beleza? Então isso aqui é GG de você fazer. Tranquilo? Derrote o Hopalolish. Isso aqui é só pra quem já tem liberado, tá, pessoal? Lá em Júpiter tem vídeo no canal de como derrotar ele super rápido e fácil com o nosso rei macaco. Beleza? É só você entrar lá também. Se tiver dificuldade, é só olhar lá. E é bom matar ele que ele dropa uns mods Amalgam, tá, pessoal? Alguns mods Amalgam você pega aqui. Outros você pega na fratura térmica. Isso aqui são as elites que sempre tem, né, pessoal? Que é matar trintaêsimos, quinze missões e quinhentos inimigos. Então essa semana até que tá tranquilo. As duas elites até que tá fácil de se fazer. Beleza? Vamos ver aqui as oferendas de crédito que temos. Valban, né, como sempre, catalisador e reator. Temos extrato de Nitaim, temos cuva. Temos a prisão do Namin, que é do vidraceiro, tá, pessoal? Aquele boss do vidraceiro. Temos os capacetes dos ofremes, caso você queira mudar algum, você pode comprar aqui também. Temos... Esse aqui da Anix é legal. Aí temos o capuz do lobo, que é por seu operador, beleza? Isso aqui são tudo cosméticos. Temos algumas auras. Temos a aura da... Ossamp. Temos a aura... Essa daqui é capacidade de escudo. Isso aqui é boa contra os corpos, tá, pessoal? Se você for fazer missão contra os corpos, isso aqui vai reduzir os escudos dele. Igual a Corrose Project, que reduz a armadura. Essa daqui é boa pra você encontrar aqueles armários misteriosos, tá, pessoal? Nas missões de sabotagem. Essa daqui é pra shotgun, beleza? Que vai aumentar a recuperação de munição das suas escopetas. Isso daqui reduz a velocidade dos infestados. Faz com que eles fiquem mais lentos, beleza? Isso daqui é skill. Isso daqui é skill. Isso daqui é decoração pra sua orbital. Isso daqui é arma, tá? Então, isso aqui você pode pegar que é arma. Inclusive, eu não tenho essa arma. Eu vou até que tá pegando ela. Por que que eu não tenho essa arma? Tá errado. Pronto. Agora eu tenho. Brasão do vidraceiro. Isso daqui também é adaga, diagrama. Essa aqui eu tenho, também não tenho. O que que tá acontecendo que eu tô sem essas armas aqui? Por que que eu nunca peguei elas? Tá errado. Agora eu tenho também. Adaga Igna. Essa aqui a gente já faz sempre no início. Brasão, tá, pessoal? Isso aqui é arma também, tá, pessoal? Decoração pra sua orbital, brasão da Nightwave e alguns mods de algumas armas. Mareloque, mod de ampliação do Excalibur, mod de ampliação do Loki e mod de ampliação do Atlas. É isso que temos na loja da Nightwave essa semana. Agora vamos lá no Helminf, que eu falei pra vocês agora toda semana. Eu vou tá mostrando pra vocês como funciona lá o bagulho do fortalecimento. Vamos lá ver quem é que tá de fortalecimento essa semana. Essa semana temos o Frost, a Voruna e o Neza. Beleza. O Frost, fortalecimento dele está carregando. Mais 250% de dano de arma secundária. Legal. E 5 redefinições de pulo. Legal. Isso aqui é bom pra você fazer a missão lá de matar 150 inimigos com arma secundária. Vai melhorar muito o dano da sua arma. A Voruna, 250% de dano para arma primária. Interessante. E mais 2 taxas de energia. Essa daqui tá forte, viu, pessoal? Isso daqui tá forte. Essa Voruna aqui tá forte com esse fortalecimento. E o Neza, 200% de chance crítica para armas brancas. E 75% de velocidade de acobracia. Acobracia. Legal também. Aumento crítico da sua arma branca. Mas o que eu achei melhor foi o da Voruna. Mais 2 de taxa de energia. 250% de dano de arma primária. Que é legal. Aí tá GG. Então a Voruna aqui tá show de bola. Quem tem a Voruna aí, pode fortalecer ela e cair pro abraço. Você vai ficar insano daquele modelo. Não se esqueça, tá, pessoal? De sempre estar fazendo fortalecimento toda semana. Se você não sabe o que é fortalecimento e como fazer, eu fiz um vídeo já, tá, pessoal? Recentemente. Tá aí no canal. Agora vamos lá em Duverin. Vamos ver qual que é o Warframe lá de Duverin. Que aí a gente já faz tudo em um vídeo só. Vamos aqui em Duverin, daquele modelo. Espiral de Duverin. O que temos aqui? Temos o Hidroide, Mirage e Limbo. Beleza. Mirage é Orframe de Jornada, Mensagens Ocultas. Limbo é Orframe de Jornada. Teorema de Limbo. Beleza? O Hidroide não. O Hidroide é farmado lá na Terra, matando o Valrekin lá. Tem vídeo no canal de como farmar ele. Vamos lá. Desses aqui, pessoal, o Hidroide depois do Rewalk ficou insano, tá, pessoal? Eu gosto muito de jogar com o Hidroide. Sem falar que ele é um Warframe pra farm. E o Hidroide, você só consegue pegar ele depois de um certo tempo que você tá evoluindo. Pois o Valrekin lá é difícil de matar se você tá no início. Se você tá ali bem no início, você não consegue tá matando. Tranquilo? A Mirage também é muito forte, tá, pessoal? Ela é um Warframe Nuke, só que ela é um pouco papel. A Mirage é forte em Santuário, tá, pessoal? O Massacre do Santuário. Ela consegue levar ali até o nível ali sem nem se mexer. Mata o mapa inteiro. Tem vídeo no canal que eu faço isso. O Limbo, pessoal, é um Warframe bom pra espionagem. Já que quando você está dentro do Limbo, os lasers não te pegam. E ele é um Warframe bom pra farmar código genético de Cavate, beleza? Eu não vi Warframe melhor pra farmar código genético de Cavate do que o Limbo. Isso na minha experiência de jogo, tá? Então, se você tá ali mais no início, eu recomendo que você pegue o Hidroide, beleza? Que o Hidroide, ele vai te ajudar a farmar. Já que se você conseguir o mod de ampliação da sua 4ª habilidade, ele tem 100% de chance de você adquirir recursos extras dos inimigos que forem mortos pelo seu tentáculo, beleza? Então, recomendo que você pegue o Hidroide. Agora, se você já tem o Hidroide, já tem o Limbo, já tem o Limbo, já tem todos, eu recomendo que você pegue a Mirage pra você dar ela pro Helmyth. Por que, Lucas, a Mirage? Porque a Mirage, a habilidade dela do Helmyth é a habilidade Eclipse, beleza? Que é uma habilidade muito forte, que ela aumenta tanto o dano, o seu dano, quanto a sua defesa, dependendo de onde você tá no mapa, se você está na luz ou se você está num local mais escuro, beleza? Então, essa habilidade é muito boa pra você tá colocando ela em outros Orframes. Então, se você já tem todos, já tem o Lucas, eu já tenho todos, pega a Mirage e você dá ela pro Helmyth, tranquilo? Daquele modelo. Agora, se você... Lucas, eu tenho o Hidroide e tenho a Mirage, mas não tenho o Limbo. Então, vai lá e pega o Limbo. Sempre pegue o que você não tem, tá, pessoal? Agora, se você não tem nenhum desses, pegue o Hidroide. Agora, se você já tem o Hidroide, já tem todos, pegue a Mirage pra dar pro sistema do Helmyth. Que, inclusive, é isso que eu vou fazer. Vamos escolher aqui, deixa eu... Antes de eu escolher, deixa eu tirar o print aqui daquele modelo. Beleza, print tirado. Agora, vamos escolher já que a Mirage é bom que vocês verem. Honor Strike, Neurovisor, Mod Igneo, Mod Rage, esse mod é bom, tá, pessoal? O Rage é legal. Chassi, Streamlining, esse aqui é dela, Total Eclipse. É o mod da sua terceira habilidade. De ampliação da terceira habilidade. É, Sistema, Arcano, GA da Arcana e o BP dela. Tranquilo? Esses são os itens que vão vir, caso você escolha a Mirage. Então, vamos sair aqui, daquele modelo. Então, é isso, pessoal. É isso que temos essa semana. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva se você não for inscrito. Muito obrigado, valeu e falou! Falou!